Fala Leandro, esse vídeo aqui é especialmente para você, você vai no banco do carona aí, mercedão Eu errei um pouquinho a arrancada aí, mas está na lenda, vamos embora Trocamos a tinta aí, mas está valendo Isso aí é uma Mercedes AMG GT3 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.